E aí, toda vez que você para, você já percebe que já tem algum... Vou colocar essa máscara. A receita de hoje é uma grande curiosidade. A gente vai fazer paçoquinha de rolha. Isso mesmo. Gosta de amendoim? Gosta de doce de amendoim? Meu nome é Teu Correa e esse é o canal da Teu Gostinho. Vem fazer paçoquinha comigo, porque essa paçoquinha fica deliciosa. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? Vamos para a receita? Vamos pôr a mão na paçoquinha agora. Não se preocupa com os ingredientes, porque a gente deixou na descrição desse vídeo aqui, a lista com todos os ingredientes que a gente está usando. Então, presta atenção no passo a passo. E aí, depois você toma uma notinha para você fazer essa receita, depois que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Aqui eu já tenho praticamente os ingredientes que eu vou precisar para poder fazer a paçoquinha. E a gente vai fazer aquela paçoquinha de rolha. Aquela clássica de rolha. Então, vamos lá. Eu vou pegar o amendoim e já coloco no processador. E aqui, gente, obviamente eu vou receber algumas perguntas de gente falando, eu posso fazer no liquidificador? Pode. No liquidificador, você vai demorar um pouco mais. Porque como ele tem uma base que é muito fechadinha, muito concentrada, então você vai ter que ficar o tempo inteiro mexendo ali, para que você não processe demais a parte de baixo e em cima não tenha processamento nenhum. No processador, é mais fácil. A gente também vai parar, a gente também vai revirar, porém um pouco menos. Coloquei o amendoim no processador, já vou fechar e vou começar a processá-lo. E vou parar, eu vou mexer um pouco, vou tirar da lateral. O que acontece com o amendoim, gente? Ele é uma oleaginosa e à medida que eu esquento esse amendoim, ele vai liberando um pouco da gordura dele. E aí você vai perceber que, inclusive, ele vai ficar uma coisa bem compacta, assim, às vezes, no fundo. A gente não pode permitir isso, inclusive, vou até deixar um vídeo, onde a gente ensinou a fazer uma manteiga de amendoim aqui em cima. Porque eu não quero uma manteiga de amendoim aqui. Eu quero uma farofinha bem fina, feita com esse amendoim. Então, vamos lá. Paro mais uma vez. E aí, toda vez que você para, você já percebe que já tem algumas coisas que elas estão ficando diferentes aqui. Então, o grânulo ainda está grande, tá? A gente quer uma coisa mais fina, mas a gente vai soltar aqui para ele bater um pouco mais. Nesse momento, gente, que eu já percebo que ele já está fino, que eu não tenho grãos, que eles estão muito grandes, é a hora que eu coloco o açúcar. Então, eu venho com todo o açúcar da receita. Olha como ele está soltinho. Olha como parece uma farofinha. Lembrando que para fazer essa receita, eu indico açúcar refinado. Se você não tiver açúcar refinado, bate esse açúcar refinado no liquidificador antes para deixar ele bem fininho. Senão, você vai ter que bater muito. E aí, vai virar uma manteiga de amendoim e não vai virar uma paçoquinha. A paçoquinha não é só o amendoim com açúcar. É por isso que tem aquele toquezinho, inclusive, que deixa ela um pouco viciante. A quantidade de sal, gente, ela vai ser a gosto. Então, a gente vai colocar e a gente vai provar para ver como é que ele está. Então, eu vou colocar uma boa pitada de sal. E agora que a gente chegou onde a gente queria, vamos montar a nossa paçoquinha. Eu sei o ponto que ele está no ponto certo, gente. Porque eu consigo pegar uma parte e, se eu apertar, ele molda. Está vendo? Aqui, olha. É isso que eu preciso. Eu consigo moldar com o pouco que eu pego. Um cuidado que você tem que ter é, primeiro, não bata muito no processador. Se você está percebendo que já virou uma farofinha, que ele está fininho, mas que ele não uniu ainda, você vai colocar ele numa vasilha e vai começar a apertar um pouco com as mãos. Porque o calor da mão vai fazer com que a gordura do amendoim, ele solte um pouquinho e aí ele vai unir esse bloquinho. Então, fica tranquilo porque vai dar certo de qualquer jeito. Se você quiser fazer brigadeiro de paçoquinha, recheio de paçoquinha, já está pronto aqui, tá? É essa paçoquinha que a gente precisa. Esse é um cortador de biscoito. É um cortador de massa de biscoito. Na verdade, é um cortador que eu tenho. Mas esse mesmo material, você também pode utilizar, por exemplo, um cano de PVC. A altura que eu estou usando é de 3,5 e o diâmetro dele é de 3. Então, minha paçoquinha vai ficar desse tamanho. Mas você pode usar o material que você tiver, ele só tem que, de fato, ser resistente porque você vai fazer uma pressão. Então, não dá para ser de plástico, um plástico mole, ou também não dá para ser de papel porque ele não vai suportar a pressão. Agora, eu vou pegar e vou encher esse molde. Eu vou colocar essa massa aqui toda no molde. Eu tento mantê-la reta no prato que eu estou usando e aqui em cima eu já vou apertando, vou pressionando. É uma delícia fazer isso aqui. Parece que você está brincando com massa de modelar. A gente vai tirar esse excesso aqui. E aí, aqui agora, está um segredo. Se eu apertar do lado que eu estava apertando aqui, ele vai desmanchar. Eu vou fazer o contrário. Então, eu vou virar e eu vou apertar de cima para baixo. E olha como ele vai soltar. E aqui a gente tem a nossa paçoquinha. Que lindinha! Vou fazer todas as paçoquinhas aqui e volto para te mostrar quantas rendeu e como ficou. E olha como ficou as nossas paçoquitas. Gente, ela fica super formadinha. Ela fica bem bonitinha. Ela fica muito a cara daquela paçoquinha que a gente está super acostumado. E agora, vamos fazer todos os testes, né? Eu quero provar, eu quero comer, eu quero quebrar essa paçoquinha. Gente, olha, mesmo segurando assim, mesmo segurando assim, ela fica toda formadinha. E agora, é aquele velho teste que, enfim, né? Dá uma mordidinha aqui nessa... Gente, olha isso. Ó, vai por mim no salzinho, viu? Pode colocar, pode colocar. Uma pitada e meia, duas pitadas, até duas pitadas eu acho que vai aqui. Isso está sensacional. Ó, uma farofinha gostosa, dissolve na boca, tudo dissolve na boca. E, gente, eu não achava que era fácil fazer paçoquinha em casa, sabia? Aqui renderam 14 paçoquitas, essa quantidade que está aqui na descrição. Renderam 14 naquela dimensão do molde que eu te passei. Espero que você tenha adorado. E se você gostou de paçoquinha, já manda esse vídeo para quem também gosta de paçoquinha. E vamos fazer paçoquinha com a gente, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado, curtido. Se você curtiu, já clica em curtir, se inscreve no canal também. E vamos assistir um pouco mais de vídeo aqui. Ou se não, vai lá na playlist da gente. Tem um monte de receita gostosa. Espero que você goste. Até.